Toguro toma hate insano após brincadeira com o caso de Jay Ives, se liga Mano, você que trabalha com interpretação de texto, ironia Sou criadina, dá vale sua vida Mano, você acha que não dá pra ganhar dinheiro na internet, né mano? Pior que dá, mano. Vou deixar dois links aqui na descrição Até que são dois aplicativos, você vai baixar os dois aplicativos Vai ler os regulamentos, você vai ver que vai dar pra você ganhar em torno de 80 reais por dia Só convidando os amiguinhos ali, ó Puf, no linkzinho, é rapidão, o link tá aqui na descrição Tamo junto, se tiver dúvida, mano, pode mandar aqui na descrição dos vídeos Que eu vou estar de olho e vou estar respondendo Opa, galera, canal do Reds na área com mais um vídeo exclusivo Pois é, galera, hoje não é um dia tão frio aqui em São Paulo Tá até um dia mais tranquilo Mas a Relit atacou, pai Relit veio forte e já tô com o nariz entupido Então, mano, tá ligado, né? Dá uma relevada aí na voz e vamos meter marcha Pessoal, vocês sabem que nas redes sociais só se fala no caso do DJ Ives, né, mano? Todo lugar que você olha lá, tem publicação de alguém xingando o DJ Ives Ou a senhora mãe dele, né, mano? Tem gente xingando a senhora mãe dele, não tá inscrito E o Toguru foi entrar na brincadeira, mano Entrou na brincadeira Ontem ele postou um vídeo lá no IGTV do Instagram Agora ele tá postando uns videozinhos lá um pouco mais engraçados, né? E ele foi brincar com essa situação do DJ Ives Só que a galera levou a mal, mano A galera levou a mal A publicação hypou, já tá se aproximando aí Dos 300 mil likes Naquela postagem, naquele vídeo Só que, mano, muito comentário negativo Muita gente xingando o Toguru O bagulho tá tenso Eu vou colocar pra vocês aí todos os detalhes Inclusive ele até falou a respeito lá no Telegram, né, mano? Eu vi que ele ficou bem chateado aí Com a situação Tomou até um banho de sal grosso Então eu vou colocar aí pra vocês Já vem deixando o like pra fortalecer a gente Sabe o canal do Regis aqui, filho? O bombardeio é insano É uma bomba atrás da outra Pode ameaçar Pode falar mal Que não está aqui Firme e forte Então já vem deixando o like pra fortalecer, beleza? Galera, o canal do Regis sempre, sempre, sempre Fechadão com a barata de suplementos Não tem outro lugar pra você comprar suplemento, mano É só lá, beleza? Tamo junto, o link deles tá na descrição Bom, galera Se você é fanático por futebol Assim como eu E também gosta de andar exclusivo, mano É boutique de boleiro Lá eles personalizam todas as camisas De todos os times, mano E tudo com o melhor preço do Brasil Então se você ainda não conhece O link deles tá aqui na descrição Eles estão com uma promoção agora De inauguração de propaganda Aqui com o canal do Regis Essa parceria nossa é insana E ele me prometeu Que vai fazer tudo Com o melhor preço do Brasil Então se você quiser andar Com o kit diferenciado É lá O link tá na descrição Demorou? Então vamos lá, pessoal Primeiro aí Eu vou colocar pra vocês A publicação, né? A publicação que o Doguro fez Lá do IGTV Falando do DJ Ives E foi essa postagem aí Que pegou mal, mano Eu vou colocar pra vocês aí Se liga Fala galerinha Tô com um probleminha pra resolver E preciso que vocês me ajudem Né? Você que é advogado Você que trabalha com solução De problemas irreversíveis Você que trabalha com solução De problemas impossíveis de resolver Você que tem uma máquina do tempo Pra voltar no tempo E tentar consertar Chama no projetinho Eu tô precisando de você Urgente, mano Pra ajudar o Ives Você que trabalha com... Bom, galera Não demorou muito Pra o pessoal começar A comentar muito na postagem Comentaram demais 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 E aí Rapidamente O Doguro teve que tentar se explicar Ele começou tentando se explicar Pelos comentários mesmo Ele colocou lá Galera Só pra quem não manja Existe uma parada no meu Insta Que se chama projetinho E venho fazendo alguns Reels Não estou apoiando Nenhum agressor E também sou contra Qualquer atitude Que não seja Anormal de convívio Não apoio Ou agredir Mulher Cachorro Ou qualquer atitude parecida Esse vídeo foi voltado Total para o humor Mas, mano Mesmo assim A galera foi pra cima Então o pessoal colocou assim Toguro não é assunto Pra fazer humor Seu sem noção Deleta isso, mano Assume que a piada é ironia Foi fora de timing Olha lá Toguro, você brinca demais Fala felas Galera, não segue Nem entende Vem das xiliques Nos projetinhos Então, assim O pessoal que conhece o Toguro Defendeu O pessoal que veio já Do explorar Que não conhecia o Toguro Xingou Muito Porque não conhece a brincadeira Aí tem ali Gabi Queens Ela comentou Nada a ver Que você falasse outra coisa Chamar pro direitinho Não sabe nem o que tá falando A menina Chamar pro direitinho Um cara desses Brincadeira de péssimo gosto Sem sentido nenhum Aí que você deveria usar A sua influência Que você tem pra dizer Que esse cara Tava fora do seu projetinho Na verdade Você foi um apoiador sim E aí já era Vestiram a camisa do Toguro De apoiador de DJ Ibis Olha aí Toguro, projetinho falho Falhou mesmo O projetinho, felas Olha aí Toguro, que vacilo Vai tomar esse vídeo tal De humor O pessoal ficou bravo Toguro, não existe humor nisso Você tá enfraquecendo O movimento das mina Que estão anos lutando Contra as Bim, 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 bim Não deu graça Mas entendi a tentativa Humor Fazer humor com o cara Que espanca a tua mãe Pra ver se tu acha graça Mano, os cara Tava agressivo Tava agressivo nos comentários Olha aí Humor, pelo amor de Deus Eu quero achar que isso é humor É o cúmulo Aí o Gusmão David Resolveu defender ele Ele falou Em algum momento ele citou O caso da mulher que apanhou Não adianta nada Ele ficar na internet Compartilhando post Sobre a atitude super errada Do DJ Sendo que isso não vai resolver Ele disse sobre o advogado E sobre uma máquina do tempo Como eu disse Milhões de casos desse tipo Acontece todos os dias E só viralizam Quando é com alguém famoso Ou quando passa na televisão Fora isso Passa um pano Para os demais casos Verdade Concordo Gordo NG1 Toguro Deu muito certo não E aí galera Toguro foi para o Telegram Ele foi para o Telegram E lá ele desabafou mesmo Desabafou bastante Vou colocar para vocês aí Se liga O pessoal não entendeu A ironia dessa postagem não Quando eu falo Você que trabalha com O cara está com problema Como eu falei ontem Do posto de gasolina Você que trabalha com Posto de gasolina Você que trabalha com Problemas irreversíveis O cara está lascado De eles aí Não dizem que é A fim da carreira Porque tudo muda Não age Que é o futuro Mas eu estou vendo A situação de um 360 Quando você faz isso Você só vê o cara Taca pedra Taca fuzil Taca rouba Derrubando o cara Não tem olho assim Então o cara errou Paga com Deus Paga com Para a família dele Para o advogado Ele que se resolva Errou para caralho Errou feio Mas tem pessoas assim Metendo um fuzil No cara Bom galera Sabe canal do Regis Aqui o bombardeio É insano Eu posto uma bomba Atrás da outra Eu postei um vídeo Ontem que foi O delegado da Cunha O delegado da Cunha Que mandou mensagem Para o Toguro Para passar Para dar uma visitada Na mansão Maromba Se você não viu Esse vídeo ainda Corre lá para ver Que está muito bom E ativa as notificações Que dessa forma Você não vai perder Nada Beleza Bom pessoal Depois do Telegram O Toguro foi Para as redes sociais Postou alguns stories Explicando O que realmente aconteceu E pedindo desculpa Também Vou colocar para vocês Agora Se liga O último Rios Que eu postei É irônico Ironia Eu não sou O melhor Artista Eu não sou Humorista Mas eu quis ser irônico Poxa A galera está levando Muito a sério Galera não A galera que me acompanha Sabe o que é ironia Mas tem um povo Que não entende Macha 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 Você que trabalha com Interpretação de texto Ironia Você que é Trabalha com Novela Para tentar explicar Que foi um post irônico Vai nos comentários Galera Você que trabalha com ironia Sarcasmo Zoeira Brincadeira Humor Corre lá no Rios Que eu postei É uma zoeira Sai dessa brisa Eu estou defendendo ninguém Não estou procurando Advogado não Correndo atrás de advogado Para ninguém não O cara deve ter uns Dez, cinquenta advogados Resolvendo o B.A. dele Sendo que o único juiz Que ele tem que responder É Deus Errou feio Para pagar na justiça E para Deus Acho que O maior O nosso maior juiz É Deus Que ele resolva Lá com ele Você que trabalha Que ironia Galera Vai lá no post Que eu fiz Entregas Não sei se tem que São grosso aqui em casa Deixa eu ver se tem sal grosso Trabalha com sal grosso Deixa eu ver se tem sal grosso em casa Senão eu tenho que comprar Você que trabalha com entregas Vamos abrir com sal grosso Tá os tocadores de cabeça Tô me sentindo carregado Você que trabalha com sal grosso Ainda é que pega um paninho Tá ligado Tem sal grosso dentro Põe sal grosso Dor de cabeça Bom galera Agora chegou a hora De responder as perguntas De vocês Mano Tô vendo que vocês estão usando Bastante A hashtag Regis responde E mano Continua usando Que eu vou responder Sua pergunta Pode confiar Vou responder hoje Primeiro a pergunta Do Alex Germano Ele falou Regis Você é formado em que? O Alex Eu sou formado Bombardeio insano Esquece Tá estourado Vou responder a pergunta Do Vinicius Arzon O Regis tá embaçado O Regis tá arrumando Treta pro geral O bagulho tá ficando louco Pro nosso lado O bagulho tá ficando louco Pro nosso lado Aí Paulista Tem uma mistura de gírias Daí fica difícil de saber De onde você é Mano É difícil mesmo Porque minha mãe é mineira Meu pai é baiano E eu sou paulista Só que agora Minha mãe tá morando no Rio Então você imagina Qual que é as misturas Aqui das gírias Tem de tudo Em qualquer canto É difícil mesmo E o Vinicius Tá me chamando de burro Lá no Instagram Que eu errei a frase lá Vinicius Eu vi que você comentou Lá na publicação No Instagram Que eu errei Escrevi errado Mano Eu sou burrão mesmo Esquece Se for procurar Erro de gramática Aqui você vai achar Dezenas Mas é isso Tamo junto Tá respondendo a pergunta Vou responder a pergunta Também do Ixi Maria Ivan Lyons Acho que é Ivan Lyons O Iwan Lyons Acho que é Ivan Lyons Regis responde Vi o podcast De uma garota Ex-mansão maromba Falando que rola A maior sacanagem Na mansão Ela comentou Que é melhor Que o X-vídeo A pergunta é Você sabe dizer Se realmente rola sexo Entre eles dentro da mansão Fora das câmeras Então Cara A informação que nós temos É que dentro da mansão É proibido Tá ligado Mas tudo que é proibido É mais gostoso Né pai Então Deve rolar Algumas coisinhas Assim Não tem jeito Bom galera Vamos lá Vou deixar minha opinião Sobre o vídeo Aí Realmente é um assunto Delicado Pra se brincar Principalmente nos dias de hoje Que o pessoal Tá com Sei lá Com ódio ali Na flor da pele E aquele O vídeo Que tá sendo compartilhado Da treta mesmo Do quebra pau Do DJ Ives Com a mulher dele É um vídeo Muito violento E vocês pensam Que não pessoal Mas esse tipo de vídeo Ele acaba Meio Que deixando as pessoas Assim Um pouco mais A flor da pele Ali mesmo E aí Qualquer coisinha Pode virar Uma bomba Gigantesca E foi o que aconteceu Aqui Os caras pegam O Toguro Pra Cristo E mano Vocês sabem Como é que é O dia de hoje Internet hoje em dia Essa geração Felipe Neto É embaçada E mano Mas vamos ver O que vai dar Pelo jeito Ali O bagulho Tá hypando O Toguro Não apagou Não Já tá passando De 300 mil Like Ali o vídeo O vídeo Tá hypando Se vacilar Isso aí Vai dar Um retorno Bom pra ele Em número De seguidores Ainda Vê pessoal Porque depois Que o pessoal Entender Que nos vídeos Dele ali Do Reels Ele fala disso Frequentemente Faz essas brincadeiras Frequentemente Né Aí provavelmente Aí algumas pessoas Que vão entender Isso Acaba ficando lá E seguindo ele No Instagram Eu acho que isso Vai acabar dando Um hype Pra ele sim Bom galera Vamos lá Agora é a hora Dos salves Não posso esquecer De deixar salve Pra vocês Jamais Jamais Essa é a última Coisa Que eu vou esquecer De fazer Na hora que estiver Gravando meus vídeos Eu quero mandar Um salve Hoje aí Pra Elma Maria Quem disse Que a mulherada Não tá aqui No canal do Reels Tem várias Aqui Um monte Aí o Elma Maria Colocou aí Salve Reels Você é foda Pode mandar o nome Da música da intro Achei muito da hora Mano A música da intro É a música do Borges Aonde eu sou cria É muito boa a música Mesmo É vamos lá Vamos dar um salve Aqui também Pro Márcio Galvão Fala Reels Manda um salve Pro meu filho Matheus Minha esposa Madalena E para eu também Salve de insano E concordo com tu Tog Já tá na hora Canal tá estourado Mano Mandar um salve Aí pro Márcio Galvão Moleque Tamo junto Quero mandar um salve Pro filho dele Pro Matheus E para a esposa Madalena Fico muito feliz Mano Que legal ver Que sua família Assiste o canal Feliz de verdade Mano Tamo junto Salve pra vocês Aí beleza É mandar um salve Também aí Pro Melo do Grau Salve Reels Melhor notificação Manda um salve Aqui pra Barreto São Paulo Capital do Rodeio Tamo junto Conteúdo Sol Bomba Mano Um salve aí Pro Melo do Grau Moleque Tamo junto Realmente Mano O Rodeio aí De Barretos É embaçado Eu gosto muito Do Rodeio de Americana Também Acho muito fera Os dois são bons Já fui nos dois Tamo junto Irmão Bom galera Então é isso Esse foi mais um vídeo Não esquece De deixar o like Ajuda o Reginho Deixa o likezinho Pra fortalecer a gente E não esquece De se inscrever no canal É isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis Compartilhe Se inscreva no canal Se inscreva no canal Compartilhe